A principal preocupação e o principal risco é a liberação completa do porte de armas para todos. Isso quer dizer, por exemplo, que quem tem antecedentes criminais poderá ter porte de arma. Quem for flagrado, drogado ou alcoolizado não vai perder o porte de armas. Quer dizer também isso, que toda a sociedade poderá vir a se armar. Isso quer dizer que talvez a gente chegue a uma situação em que a gente tenha que dizer aos nossos filhos e aos nossos netos, meus filhos, se armem, porque se você for a um campo de futebol, os outros estarão armados. Nós tivemos, no ano passado, 58 mil mortes. 70% dessas mortes foram por armas de fogo. Então, você autorizar a que todos venham a ter armas, na prática, significa, primeiro, que os policiais serão os primeiros a tombar, porque eles estão na linha de frente, exatamente, do combate ao crime. E com mais armas, não apenas os homens de bem, mulheres de bem estarão armados, mas, evidentemente, também muitas outras possibilidades existem, inclusive para os criminosos. Ao rasgar o estatuto do desarmamento e desregulamentar o mercado de armas, você vai possibilitar, por exemplo, que parlamentares, vereadores, deputados, senadores, venham a ter porte de armas e andem armados, o que é um absurdo. É claramente um total descompasso com aquilo que é a atividade parlamentar. Será que reduzir a idade para ter armas de 25 para 21 anos representa uma conquista e uma maior segurança para a juventude? Na faixa dos 15 aos 20, dos 15, perdão, dos 14 aos 25 anos, é onde você tem quatro vezes mais morte por arma de fogo no Brasil do que a média das demais idades. Então, por isso que fixou-se a idade no estatuto em 25 anos. Agora você quer baixar para 21. Então, veja, todas essas medidas, todas essas medidas, elas têm por trás o interesse da indústria de arma de fogo. A indústria de arma de fogo no Brasil é a segunda maior no hemisfério, só perdendo para os Estados Unidos. E é pensando na desregulamentação do mercado de armas no Brasil que a indústria de arma financia todo esse movimento, pensando nos seus lucros e não pensando nas mortes que isso irá acarretar aos brasileiros e brasileiras.